e falava de vida mais um vídeo do canal estamos aqui no roblox ele modo da aranha é muito louco é por causa eu fui aranha nem sei para que que serve isso aqui eu cliquei em sair e voltar se ela for nele é isso daqui ó não foi não foi não foi vai ser no vitor ela é escorre só mais que pulou o cara não vai pular Bora 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 que é o Victor é ruim né ganhou o Victor é um soldado já ganhou já ganhou o Victor sai chega que nove e meia né o vídeo chega nove e meia e aí eu tô apertando aqui não tá abrindo o ame tá bugado para mim e aí tá bugado para mim é 935 e aí e aí eu tô com a chave azul hein eu nem lembro onde que é a chave azul Vitor tá indo na cozinha e agora eu vou ser muito fiquinha não E aí e a Vitor você não sei que eu tô desprevenido né eu não tô olhando o seu celular eu acho que fica a chave vermelha aí eu me travando sozinho Vitor ninguém vai mais lá pra fora eu vou usar uma colgateia ali onde que a chave azul? ah é aqui em cima de outro tá fechado? aham peraí não é abrindo ah o Victor trancou tudo? ô louco Vitor hein Vitor tá de cara comigo aqui hein ah Vitor ué você me pegou? ah Vitor eu tô bugado velho ah o Victor vai me matar porque eu buguei não eu tô bugado eu não sei como que o Victor tá me matando de tão longe que me ajuda vem aqui cara ah meu deus pode olhar na tela dos anães Vitor é você ficou olhando aquela dos anães eu não olhei nenhuma vez então uma vez ai que susto Vitor eu nem olhei nossa eu levei um susto com o Victor agora vai a chave azul ah não vai dar pra subir lá em cima agora o Victor aqui só tá eu vivo? não tem você e mais duas escadas cê precisa da chave azul a mano não ele vai colocar a bomba aqui ó não ele não tem tem que pegar a chave azul ah e quem vai ser o corajoso de lá? eu tô morrendo ou a escada o Victor não tá lá em cima mais quiser de lá em cima velho pega o minho pega o minho pega o minho em quem então velho ah me deu 30 segundos ai eu devo precisar ajudar o cara mas não tem ele eu não tenho nem eu já comeu a bunda O Vitor tá ligeiro, rapaz Tá ligeiro, homem Só tem eu e mais um, né? Você e o Raiden Tá louco, Vitor? Você estragou o nosso jogo agora mesmo, hein? Não é, Vitor O Vitor, você vai ficar em cima aí, protegendo a chave? Falta duas horas ainda, Vitor Falta seis minutos indo pra acabar o jogo Ele tá lá, pô Ele tá lá em cima Ai, eu tô bugado Corre, vai pra cima Vai Vamos, vamos Só pra pegar o bagulho e vai, vai, vai Ele é da mãe, ele... Não Não, cara Vou te deixar pra trás Cadê a chave azul? Não, não, não Sobe na minha escada Tá lá na minha escada Mas que a chave azul? Que louco Sobe, tá bom Sobe na minha escada Não Ah, eu tô aqui em cima Relaxa, relaxa, relaxa Ele tá aí, ele tá subindo a escada Ai, vai E aí, foi E agora, e agora? O cara já pegou a C4 Ixi, agora não pula nada Eu tenho que esperar Agora lascou mesmo, hein Vai, vai Vai rápido Ai, sorte que ele tá lá fora Ai, sorte Ixi, o vídeo já comeu mais um Eu esqueci o vídeo Falou, cara, ela abriu lá embaixo Você viu a chave amarela? Ai, tá lá em cima Azul eu uso pra quem, então? Era pra abrir aquela porta Ela já tava aberta Nossa, a amarela tava lá em cima Onde eu tava Agora não vou voltar, não Aí, voltou Isso, meu 15 Vamos, vamos Corre, Vitor Se quiser ganhar, corre Não Não, o Vitor tá indo O Vitor tá indo Corre Rápido Volta Não, não, não Vai, vai, vai Quem tá com a chave? Ah, não O cara vai morrer O Vitor vai matar Sai daí, ó Vai, sobe Rápido Ai, meu Deus do céu O outro cara vai abrir Ah, moleque pilantra Vai pegar aquele seu negócio lá, Lu É verdade Vou lá pegar o bonifador Pra tacar no Vitor Rápido Vitor lá fora Ixi, Vitor lá fora Vai lá, meu não, Vitor Nossa Cuidado, Tala O Vitor pode te pegar Desprevenido Vou nem falar nada Tô quietinho Hum, já ganhei isso O Vitor ficou debaixo da casa É isso, Vitor Vai, valeu Pelo menos dois Ai, meu Deus do céu